Olá, sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez, Alex Toriaz, mais um vídeo. Hoje eu vou estar ensinando você a como estar removendo o seguidor do Instagram. Se tem uma pessoa que segue o seu perfil, que você não quer que essa pessoa siga o seu perfil, vou estar mostrando como você faz para remover essa pessoa, tá bom? Então é um vídeo bem fácil, bem simples, peço a você que você acompanha o vídeo, tá certo? Então vamos lá para o vídeo. Bom, então aqui com o celular já, vamos fazer o seguinte aqui, para remover o seguidor do Instagram. Vamos abrir aqui o Instagram, tá? Aqui, ó, nessa parte do Instagram, você vai vir aqui no seu perfil, na sua bíblia, tá vendo a sua fotinha aqui no canto? Clica na sua fotinha aqui. Beleza, então aqui você tem um seguidor, tá? O seguidor que você está seguindo, e aqui seguidores. Os seguidores são as pessoas que estão seguindo você, tá? Então é aqui que nós vamos, ó, seguidores. Então se você não quiser que algum desses seguidores segue você, você vai remover, entendeu? Se você não quer que as suas publicações chegarem e tal, então você vem aqui e tem que remover eles, tá certo? Então, eu vou remover uma pessoa aqui para você ver, ó, tá? Como que você vai saber, ó? Essa aqui, ó, por exemplo, a Daiane Vlogger. A Daiane Vlogger é minha esposa. Então eu vou remover ela aqui, ó. Eu não quero que as minhas publicações do Instagram chegam para ela, tá certo? Eu não quero que ela veja as publicações que eu fizer, stories, qualquer coisa que eu fiz no Instagram. Não quero que ela veja. Então, é só clicar aqui nesse botão, ó, remover, tá? Clica em remover. Aqui embaixo aparece novamente, ó, remover, ó. Pronto. Se você quiser, se a pessoa não apareceu aqui, você pode pesquisar também aqui, ó. Tá certo? No meu caso aqui já foi, né? Então já não tem mais liado, Daiane Vlogger, tá? Então você pode pesquisar pelo nome da pessoa aqui também, ó, do seguidor. É muito fácil, muito simples de fazer, tá certo? Então, o vídeo é esse aí, ó. Bom, o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado aí. Se você gostou, compartilha esse vídeo aqui, deixa seu like. Se você é novo por aqui, convida você a se inscrever aqui no canal, tá certo? Temos três vídeos aqui por semana aqui para estar ajudando você. Então, nosso muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.